Nós estamos de volta com toda a repercussão sobre o atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump. A gente vai relembrar para vocês o que aconteceu. O Trump estava fazendo um comício na cidade de Butler, na Pensilvânia, perto de 7h15 da noite, horário de Brasília. E aí são ouvidos tiros. O candidato republicano coloca a mão na orelha e agentes do serviço secreto correm para acercar o presidente. Todos ali na plateia se abaixam. O Trump é retirado do palanque, ele entra num carro e esse local onde acontecia o comício é esvaziado. O serviço secreto diz que um atirador disparou várias vezes contra o palco de um local elevado e fora do perímetro de segurança. Os agentes neutralizaram o atirador, que está morto. Ainda, segundo o serviço secreto, Trump está seguro e está sendo avaliado. Um espectador foi morto e outros dois estão feridos de forma grave. O serviço secreto diz que o incidente está sendo investigado e o FBI foi notificado oficialmente. Comigo aqui, nessa cobertura especial agora, Marcelo Lins e Guga Chakra. Guga, eu queria te ouvir primeiro porque a gente vem falando que nessa reta da campanha, com esse atentado, o foco que estava muito voltado para Joe Biden, se volta agora para Donald Trump, mas eu te pergunto, em relação às pressões que Biden vinha sofrendo para desistir da candidatura, de que forma isso repercute nessas pressões? Elas podem aumentar ou não a partir de agora? A partir de agora ficou congeladas, não é o momento para isso. Então, provavelmente a gente não vai ouvir nos próximos dias nenhuma, ninguém pedindo para o Biden deixar a candidatura. O foco foi para o Trump e vai continuar, porque ainda vão querer saber quem foi o atirador, qual o estado do Trump, que aparentemente é bom. E, acima de tudo, logo depois a convenção republicana. Começa na segunda-feira, então toda a imprensa já estará em New Walk, mesmo, para acompanhar a convenção, a escolha do vice-presidente. Falando nisso, o mais cotado, favorito para ser o vice-presidente do Trump, é o J.D. Vance, que é um senador por Ohio. E ele fez o primeiro post, assim, que eu diria, de um político mais agressivo, envolvendo esse episódio. O mesmo Trump manteve um tom ali sereno, agradeceu as autoridades de segurança, autoridades de emergência, lamentou pela vítima e também explicou como está o estado de saúde dele. No caso de J.D. Vance, não. O J.D. Vance fala, hoje não foi um incidente isolado. O ponto central da campanha do Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que precisa ser parado de todas as maneiras, independentemente do custo. Essa retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump. Quer dizer, a figura mais cotada para ser o candidato à vice do Trump, senador por Ohio, acusando, sem evidência nenhuma, a campanha do Biden. Tentando fazer uma ligação entre a retórica da campanha do Biden com a tentativa de assassinato do Trump. Lembrando que a campanha do Trump tem uma retórica ultra agressiva em relação ao Biden. O próprio J.D. Vance tem essa retórica também. Então, é lamentável esse depoimento dele, num momento que todo mundo busca manter a serenidade, até uma trégua, assim, a declaração de uma série de políticos do Partido Democrata, em solidariedade com o Trump. O Trump também evitando atrito, políticos republicanos também evitando, nesse primeiro momento, pelo menos, atrito. Mas aí o J.D. Vance vem com essa declaração que pode até ser, visto que ele é uma figura forte no MAGA, no Make America Great Again, tanto que é por isso que ele é cotado para ser o mais cotado para ser o vice do Trump, ele vai com essa narrativa que pode vir a ser a narrativa adotada nos próximos dias, que pode deixar ainda mais polarizada. Essa campanha. Eu não acredito nos democratas atacando o Trump nos próximos dias, ou mesmo, talvez semanas, diante do que aconteceu com ele. Mas aí, no lado republicano, a gente vê essa declaração agressiva do J.D. Vance, senador pro raio e cotado para ser o mais cotado. Não é que ele é cotado, é o mais cotado. Até estou aqui com a bolsa de aposta na minha frente. Ele tem 34,7% de probabilidade de ser o vice do Trump. O Rubio tem 12,7%. Entre os dois, o Burgum, lá da Cota do Norte, que tem 19,4%. Então, assim, ele é o favorito, embora não tenha uma probabilidade acima de 50%. O Guga, você estava falando aí de estratégia de campanha, né, a partir de agora, e a gente tem uma informação aqui, apuração da nossa correspondente em Washington, a Raquel Crahembur, que é o seguinte, o Biden, a campanha de Biden suspendeu os anúncios contra o Trump. Ou seja, um sinal de uma trégua aí nesse momento, né, respeitando esse momento difícil pelo qual o Trump está passando. E também uma outra informação, de que o Biden mudou a agenda, né. Ele está em Delaware, ele ia para o Texas e agora resolveu voltar para a Casa Branca essa noite. Então, já tem aí algumas mudanças de estratégia.